Saúdos, amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer o comentário da lição número 3, Ciúme, o mal que prejudica a família, do segundo trimestre de 2023, cujo título é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, cujo comentarista é Elianai Cabral. Muito bem, meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre o textuário, porque onde há inveja e espírito faccioso, háia perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. De acordo com a lição de número 3, Ciúme, o mal que prejudica a família, do segundo trimestre de 2023, nós saberemos que esse versículo bíblico mostra que a inveja busca por interesses egoístas podem causar perturbação e destruição em qualquer relacionamento ambiente. Essas atitudes são contrárias ao amor e à bondade, e podem levar a conflitos, brigas e outras formas de maldade. Portanto, é importante que busquemos cultivar uma mentalidade de amor e mansidão, evitando invejar ou competir com os outros, e buscando sempre agir de forma pacífica e edificante. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui para a verdade prática. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. E de acordo com a nossa lição de número 3, Ciúme, o mal que prejudica a família, do segundo trimestre de 2023, nesta revista onde falamos sobre família cristã, o ciúme é uma emoção negativa que pode causar danos nas relações interpessoais, e é considerado uma obra da carne, ou seja, uma atitude guiada por impulsos humanos, Apenas cultivando e exercitando o fruto do espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, podemos superar as consequências ruins do ciúme, e agir de forma saudável e edificante em nossos relacionamentos. É necessário que nossa mente esteja preenchida com coisas boas e edificantes, e que busquemos ajuda pastoral para aconselhamento baseado na palavra de Deus, para lidar com ciúme de forma espiritual. Meus amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis, capítulo 37, do 1 ao 4, versículos 11, 18, 23, 24 a 28. E nós vamos te dar uma explicação sobre esta leitura bíblica em classe, que está sustentando o estudo bíblico aqui, na lição de número 3, Ciúme, o mal que prejudica a família, do segundo trimestre de 2023. Esse trecho, essa passagem bíblica, é parte da história de José, filho de Jacó, que era amado pelo pai e odiado pelos irmãos. José foi vendido pelos irmãos e mercadores ismailitas, que o levaram como escravo para o Egito. Essa ação cruel dos irmãos foi motivada pelo ciúme e inveja que sentiam por José, que era considerado o favorito do pai. Jacó, por sua vez, estava ciente do comportamento dos filhos em relação a José, mas não agiu para corrigi-los. A história de José serve como exemplo das consequências negativas que o ciúme e a inveja podem ter dentro de uma família. Meus amados irmãos, nós vamos aqui te dar uma explicação sobre a introdução, que está na lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família, do segundo trimestre de 2023. A presença do ciúme na família de Jacó levou a desconfiança e ao ódio e acabou dividindo a família. É importante lembrar que o ciúme não só afeta as pessoas diretamente envolvidas, mas também pode afetar todo o ambiente ao redor. Por isso, é necessário ter cuidado com as emoções negativas é buscar cultivar relações saudáveis baseadas no amor e respeito mútuos. Glória ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, nosso sumo sacerdote e nosso sumo pastor. Que a benção e a paz do Espírito Santo de Deus seja conosco por toda a nossa vida. A doce paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangelica Galileia. É uma alegria e satisfação estar aqui mais uma vez meditando nas Sagradas Escrituras juntamente com você. Jesus te ama e te quer muito bem, por isso procuramos fazer o melhor para ampliar o seu conhecimento e amor pela Palavra de Deus. O nosso objetivo é que você se encha do Espírito Santo, da Palavra de Deus e seja um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Fica até o final deste vídeo e você terá comentários, ilustrações, esboços. Assista duas ou três vezes para absorver bem o ensino da lição. Você poderá baixar também o esboço da lição preparado exclusivamente para você. E para nos ajudar, pedimos para que deixe um comentário espiritual e bíblico na descrição. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para várias pessoas. Meu nome é Osmar Prats, sou pastor na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, no setor de Vila Fátima. Meu pastor local é o pastor Leslie Amarim e presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, casado com a irmã Miriam e tenho dois filhos, Érica e Wellington. E vamos à lição. E ótima aula para você. Queridos e amados irmãos, estamos agora no tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. E aqui no subtópico 1, nós vamos falar sobre a preferência de Jacó. E de acordo com o nosso esboço, que você poderá estar vendo aí na tela do seu vídeo, e que você poderá abaixar também na descrição do vídeo, primeiro, Jacó tinha uma preferência clara por José, o que gerou ciúme e inveja entre os irmãos. Segundo, os pais devem prestar atenção ao relacionamento com cada filho para evitar sentimentos negativos entre os irmãos. E terceiro, é fundamental cultivar um ambiente de amor, respeito e igualdade entre todos. Vamos aqui agora a nossa explicação. O texto bíblico de Gênesis 37 relata que Jacó tinha uma preferência clara por José, seu filho mais novo. Essa preferência, seja pelo fato de ser o filho da sua velhice, ou por outras razões, gerou um clima de ciúme e inveja entre os irmãos de José. Eles se sentiam menos amados e valorizados pelo pai. E isso causou muita tensão dentro da família. Esse episódio na história de Jacó e sua família nos mostra como é importante que os pais prestem atenção ao relacionamento que têm com seus filhos. Cada filho tem a sua própria personalidade e temperamento. É preciso tratar cada um deles com amor e carinho, sem fazer distinção ou demonstrar preferência por um em detrimento dos outros. Quando os pais não conseguem fazer isso, podem gerar sentimentos negativos entre os irmãos, como ciúme, inveja e até mesmo rivalidade. É importante lembrar que as consequências dessa prática podem ser graves e duradouras, afetando a relação entre os irmãos e a família como um todo. Por isso, é fundamental que os pais cultivem um ambiente de amor, respeito e igualdade entre os filhos, independentemente de suas diferenças e peculiaridades. Glória a Deus! Vamos agora ao subtópico 2, o ciúme em meio à preferência. Um esboço que você pode estar vendo aí na sua tela ou que você pode baixar aí na descrição do vídeo. Número 1, Jacó demonstrou preferência por José ao presenteá-lo com uma túnica especial. Segundo, isso gerou ciúmes nos demais filhos que se sentiram menos amados e valorizados. Terceiro, o favoritismo de Jacó gerou rivalidade e desentendimento entre os irmãos, afetando a harmonia familiar. Muito bem, meus queridos irmãos, continuemos aqui com a explicação deste subtópico. Na história de Jacó e seus filhos, Jacó demonstrou uma clara preferência por seu filho mais novo, José, ao presenteá-lo com uma capa de várias cores. Isso gerou ciúmes nos demais filhos que se sentiram menos amados e valorizados pelo pai. Eles perceberam que o traje especial de José era um sinal do favoritismo de Jacó e ficaram furiosos. Essa atitude do pai gerou um clima de rivalidade e desentendimento entre os irmãos, afetando a harmonia familiar. Que Deus nos guarde. Vamos aqui para o subtópico 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. E de acordo com o esboço que você pode estar vendo aí na sua tela, número 1, os sonhos de José geraram ciúme e inveja entre seus irmãos. Segundo, eles entenderam erroneamente os sonhos como uma atitude arrogante. E terceiro, somente anos depois, reconheceram a importância de José e entenderam o propósito dos sonhos. Vamos aqui à explicação agora deste subtópico. Além do presente da capa de várias cores, havia também os sonhos de José, que geraram ainda mais ciúme e inveja entre seus irmãos. Esses sonhos o colocavam em uma posição superior em relação a eles, o que fez com que se sentissem rejeitados e diminuídos. Quando José contou sobre os sonhos dos molhos de trigo e dos corpos celestes se inclinando diante dele, seus irmãos entenderam como uma atitude arrogante e presunçosa por parte dele. Eles não conseguiam enxergar que esses sonhos tinham um caráter profético e que de fato José se tornaria um líder importante no futuro. Somente anos depois, quando José se tornou governador do Egito e teve a oportunidade de salvar a sua família da fome, seus irmãos puderam entender o propósito dos sonhos de José e reconhecer a importância que ele tinha. Essa história nos mostra como é importante ter paciência e confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas e os outros não nos compreendem. Meus queridos irmãos, a conclusão deste tópico é a seguinte, o ciúme pode se manifestar de várias maneiras na vida de um cristão. Pode ser ciúme em relação ao sucesso ou realizações de outras pessoas, ciúme em relação a um relacionamento amoroso ou ciúme em relação a bens materiais. No entanto, independentemente da forma que o ciúme assume, ele pode facilmente levar a comportamentos negativos como fofocas, inveja e até mesmo raiva. Além disso, o ciúme pode levar ao afaçamento de Deus. É uma perda da conexão espiritual. O remédio é orar e vigiar, submetendo-se ao Espírito Santo para que essa mancha seja removida. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, está gostando do conteúdo? Você viu quanta coisa boa, bíblica, teológica para enriquecimento espiritual e fortalecimento na fé? Isso é porque você é uma pérola nas mãos de Deus, um vaso escolhido para levar as boas novas da salvação. Você merece sempre o melhor. Fica por aqui até o final porque tem mais conhecimento para você. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like e vamos embora para o próximo tópico. Queridos e amados irmãos, chegamos agora ao tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. E vamos aqui para o subtópico 1, a túnica, o símbolo do desprezo. De acordo com o esboço que você está vendo aí na tela do seu computador ou no seu celular e que você poderá baixar aí na descrição do vídeo ou lá no local onde fazem os comentários, deixe um amém, glória a Deus, um aleluia lá e já baixa o seu esboço. Número 1, a túnica colorida que Jacó deu a José era diferente das roupas tradicionais da época. Segundo, isso chamou a atenção e colocou José em posição de destaque em relação aos irmãos. Terceiro, o favoritismo de Jacó gerou ciúmes e inveja, levando a venda de José como escravo pelos irmãos. E quarto, essa história nos mostra a importância de tratar todos os filhos com igualdade. Uma observação para você, cuidado para quem você conta os seus sonhos, que representam os seus projetos, aquilo que você quer alcançar na vida. Ao invés de você alcançar apoio, talvez você tenha desprezo, desconfiança e ciúme por parte de outras pessoas. Vamos à explicação deste subtópico. Na época em que a história de José se passa, a vestimenta tradicional do povo antigo era simples e geralmente feita de fios de linho grosso. A túnica colorida que Jacó deu a José, porém era diferente. Ela tinha várias cores e era mais elaborada do que as roupas dos outros filhos. Isso chamou a atenção e o colocou em posição de destaque em relação aos demais. Essa atitude de Jacó de demonstrar favoritismo por José gerou ciúmes e inveja entre os irmãos, o que acabou trazendo tristes consequências para a família de Jacó. Uma dessas tristes consequências foi a venda de José como escravo pelos seus próprios irmãos que planejaram isso movidos pela inveja e pelo desejo de se livrar da presença de José. Essa história nos mostra que a predileção dos pais por um filho pode causar danos graves à vida familiar e que é importante que os pais tratem todos os filhos com igualdade e justiça. É melhor assim fazer do que ter que chorar mais tarde. Glória a Deus, que Deus te dê vitória nesse aspecto na sua vida familiar. Nós vamos agora para o subtópico 2 Ciúme o agente do conflito familiar e de acordo com o esboço que você vê na tela do seu computador ou celular e que você pode baixar na descrição ou lá nos comentários Número 1 O favoritismo de Jacó por José provocou ciúme e inveja nos irmãos Segundo A atitude matura e arrogante de José piorou a situação E terceiro O ciúme pode dar origem a emoções negativas como rancor e ódio E vamos a explicação deste subtópico Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai e por causa do favoritismo de Jacó por José o jovem agia com inexperiência e imaturidade e inocência Essa atitude provocou ciúme e inveja nos irmãos que se encheram de rancor e ódio a ponto de desejarem a morte de José com exceção de Rubem e de Judá O ciúme é uma emoção que surge do egoísmo e pode se espalhar como uma infecção em um corpo doente Ele pode dar origem a outras emoções negativas como inveja rancor e ódio Esse grave pecado teve seu início no começo da história da humanidade quando Caim matou Abel por inveja e ciúmes Precisamos tomar muito cuidado com esses sentimentos perversos e malignos Glória a Deus que Deus nos guarde de todo esse mal Vamos agora para o subtópico 3 A extensão do ciúme E de acordo com o esboço que você vê aí na tela e que você pode baixar na descrição e nos comentários Número 1 O ciúme é uma emoção humana presente em todas as pessoas Segundo Quando cultivado de forma descontrolada pode trazer problemas para os relacionamentos E terceiro É importante controlar essa emoção para evitar problemas e cultivar relacionamentos saudáveis e felizes E vamos à explicação deste subtópico O ciúme é uma emoção humana presente em todas as pessoas mas quando cultivado de forma descontrolada pode trazer muitos problemas para os relacionamentos Na história da família de Jacó podemos ver que o ciúme que os irmãos sentiam por José causou inveja rancor e ódio levando a planos para acabar com a vida do irmão Isso demonstra como o ciúme pode prejudicar seriamente os relacionamentos humanos Por isso é importante que as pessoas saibam controlar essa emoção para evitar problemas e cultivar relacionamentos saudáveis santos espirituais e felizes na família Depois da queda do homem lá no jardim do Éden todos os sentimentos emoções desejos vontades juízos raciocínios de ordem humana foram degenerados pelo pecado O zelo que é cuidado do que se gosta ou ama tornando-se excessivo vira zelo sem entendimento conforme diz a Bíblia Sagrada gerando ciúme doentio e maligno levando a várias desordens E para concluir esse tópico a inveja é uma emoção especialmente perigosa para os cristãos pois ela é baseada em desejos egoístas e podem levar a comportamentos prejudiciais como roubo mentira e manipulação A inveja também pode levar ao afastamento de Deus é uma perda de conexão espiritual Além disso a inveja pode impedir que os cristãos sejam gratos pelo que tem e se concentrem em bênçãos em suas vidas Que Deus te abençoe e continue orando para que você possa ter vitória neste pecado tão grave e tão cruel no seio familiar Glória a Deus estamos chegando ao fim deste estudo bíblico Continue assistindo até o fim porque ainda tem mais comentário ampliado para você Nós já estamos indo para o tópico 3 Aqui não se trata só de conhecimento teórico mas você já percebeu que tem muita aplicação prática para você Conhecimento não tem preço pois algo que você levará para sempre na sua vida e é tudo gratuito para você Aqui você não paga nada Portanto nós te pedimos por favor se inscreva no canal faça um comentário espiritual agradável bíblico santo compartilhe com outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo e deixe o seu like Vamos embora para o próximo tópico Muito bem meus queridos irmãos chegamos ao tópico 3 Os males do ciúme Fique até o final que ainda tem muito conteúdo aqui nesse tópico 3 para você Vamos agora ao subtópico 1 O ciúme pode causar tragédias familiares De acordo com o esboço como já dissemos você vê aí na sua tela e você pode buscar na descrição e nos comentários Primeiro o ciúme pode trazer consequências graves em diferentes áreas da família Segundo a vida conjugal profissional e amizades são afetadas pelo ciúme E terceiro é importante lidar com essa emoção de forma saudável para evitar conflitos e prejuízos em nossos relacionamentos Querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus o ciúme é uma emoção que pode trazer graves consequências em diferentes áreas da vida Uma dessas áreas é a vida conjugal onde o ciúme muitas vezes é causa de tragédias e de conflitos que sempre acabam mal Além disso o ciúme pode prejudicar relacionamentos profissionais amizades e outras relações interpessoais Na época de Jesus até mesmo as autoridades religiosas ficaram enciumadas por causa do sucesso e popularidade do ministério de Jesus O que mostra que o ciúme pode estar presente em qualquer lugar e em qualquer situação É importante aprendermos a lidar com essa emoção de forma saudável para evitar conflitos e prejuízos em nossos relacionamentos O crente deve se controlar para não ceder a essa fraqueza e deve orar para não ser atingido pela fraqueza dos outros Que Deus te abençoe e você tenha vitória nesse aspecto Vamos agora para o subtópico 2 O ciúme entre os santos de Deus Olha que abordagem cheia de sabedoria que vem a propósito para os nossos corações feita pelo pastor Helena e Cabral Olha só que coisa importante Às vezes até mesmo dentro da igreja nós podemos ser impactados por esse pecado grave que vem de outras pessoas contra nós e às vezes esse ciúme pode brotar dentro dos nossos corações De acordo com o esboço Número 1 O ciúme obsessivo pode causar danos nas relações interpessoais inclusive entre cristãos Número 3 O ciúme pode levar a atitudes prejudiciais como calúnia difamação e ofensas mútuas E número 4 É importante buscar a orientação do Espírito Santo para produzir o fruto do amor e preservar a união e a paz entre os irmãos em Cristo Explicando aqui este subtópico O ciúme obsessivo pode trazer graves consequências para as relações interpessoais especialmente nas relações conjugais Porém mesmo entre os cristãos o ciúme pode causar danos em relações entre irmãos em Cristo ou colegas de ministério Através do ciúme podem surgir atitudes como calúnia difamação ofensas mútuas ironias prejudicando a harmonia e a unidade entre os cristãos Por isso é importante que busquemos a orientação do Espírito Santo para que possamos produzir o fruto do amor e evitar sentimentos de inveja e cobiça que possam levar ao ciúme Devemos trabalhar para preservar a união e a paz entre os irmãos em Cristo e evitar atitudes que possam ferir ou prejudicar aqueles que caminham conosco na fé Uma coisa é ter zelo outra coisa é ter ciúmes O ser exagerado pode levar ao ciúme cruel e maligno Chegamos ao subtópico 3 e último subtópico da nossa lição e logo mais teremos a conclusão Fique conosco até o final deste vídeo que ainda tem um pouquinho mais de coisa para nós Por exemplo vamos ver o nosso esboço 1. apreencha a mente com coisas boas edificantes 2. Reconheça quando o ciúme está causando problemas e busque ajuda pastoral 3. Busque entender o amor verdadeiro descrito na palavra de Deus Nós devemos vencer os ciúmes com oração com jejum e lendo a palavra de Deus e enchendo nosso espírito alma e corpo da graça e da misericórdia do Senhor Mas o trabalho profissional de um psicólogo ou de um psicanalista ou de um psiquiatra também cai a propósito também não pode ser descartado Coração jejum palavra e se for necessário também uma ajuda profissional porque os ciúmes muitas vezes podem levar a um assassinato suicídio homicídio coisas terríveis porque é uma porta que Satanás procura para poder agir na vida das pessoas Para lidar com o ciúme de forma equilibrada é necessário que a nossa mente esteja preenchida com coisas boas e edificantes Devemos ter cuidado com o que pensamos e o que deixamos entrar em nosso coração pois isso afeta diretamente as nossas ações Além disso é importante reconhecer quando o ciúme está causando problemas em nossa vida e procurar ajuda pastoral para aconselhamento baseado na palavra de Deus É necessário se esforçar e manter uma vida de oração e renúncia para resistir a inveja e ciúme contra alguém Por fim devemos buscar entender o que significa o amor verdadeiro como descrito pelo apóstolo Paulo e permitir que a palavra de Deus seja o antídoto para as emoções negativas que possam surgir Para concluir esse tópico os cristãos podem superar o ciúme e a inveja por meio de várias práticas espirituais como a oração a leitura da Bíblia a meditação e a participação nos trabalhos da igreja e procurando também ajuda profissional de um psicólogo de um psicanalista de um psiquiatra sem problema algum porque os médicos também foram dados por Deus essas práticas podem ajudar a desenvolver a gratidão a empatia a compaixão pelos outros os cristãos também podem trabalhar em seu próprio autoconhecimento reconhecendo seus próprios medos e inseguranças que podem estar alimentando o ciúme e a inveja aquilo que o apóstolo Paulo diz examinai pois o homem a si mesmo além disso é importante que os cristãos sejam honestos consigo mesmos e com os outros sobre os seus sentimentos e trabalhem para resolver conflitos de maneira pacífica e calorosa em nome de Jesus Cristo o Senhor nos dará vitória a respeito desse problema tão grave para a vida espiritual e para concluir todo o estudo bíblico cujo qual chegamos até agora o ciúme é uma emoção poderosa e pode causar muitos danos nas relações interpessoais o apóstolo Paulo aconselha que evitemos o ciúme e as contendas pois elas podem prejudicar a nossa vida para evitar o poder destrutivo do ciúme precisamos desenvolver o fruto do espírito que é o amor alegria paz paciência vontade benignidade fidelidade mansidão e domínio próprio ao cultivar essas virtudes cristãs nosso coração se fortalece para resistir as emoções negativas que podem surgir em nossas vidas o fruto do espírito é como um antídoto ou seja um antiveneno ou seja um remédio que vai tirar as emoções tóxicas que podem nos prejudicar e nos ajudar a viver de maneira digna e saudável ciúme e inveja são resultados da falta de fé e da falta de confiança em Deus ao invés de buscar a direção de Deus a pessoa procura se prevalecer ofendendo criticando agredindo ironizando desprezando o seu próximo voltando-se para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo o crente verá que o Senhor tem o melhor para si e desenvolverá o crescimento espiritual e não a decadência espiritual no ciúme inveja e ódio eu acredito que Deus dará grande vitória ao seu povo e à sua igreja quando ela orar e jejuar para repreender o espírito do ciúme cruel diabólico que às vezes se instala no coração da pessoa em nome de Jesus meu querido irmão você viu como é importante e saudável a palavra de Deus fizemos o possível para te entregar uma aula dinâmica explicativa com esboço ilustrações e muita prática de vida cristã porque você merece o melhor respeitamos você não perca a próxima aula e deixe o seu comentário bíblico amigável e incentivador compartilhe o vídeo deixe o seu like e assista a próxima aula Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família se Deus assim nos permitir estaremos aqui até a próxima aula se Deus assim nos permitir